No vídeo de hoje eu vou mostrar todos os aplicativos que eu tenho no meu celular E são muitos, viu? Oi minhas lindas e lindos, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo que algumas pessoas já me pediram bastante Apesar de eu já ter alguns vídeos desse tipo aqui no canal falando e mostrando os meus app's Eu decidi voltar aqui pra mostrar novamente quais são os aplicativos que eu tenho no meu celular atualizado Porque já faz bastante tempo que eu gravei o último Esse vídeo é em colaboração com as meninas do projeto YouGirls Como vocês já sabem eu faço parte de um projeto chamado YouGirls E todo dia 15 a gente posta um vídeo relacionado ao projeto em colaboração No tema do mês de julho a gente decidiu fazer algo relacionado a celular Todas as meninas do projeto hoje postaram também um vídeo relacionado a celular Se terminar esse vídeo corre lá no canal das meninas Eu vou deixar todos os links dos vídeos aqui abaixo na descrição do vídeo Então chega de papo e vamos para o vídeo Então aqui é a página inicial Que nessa primeira tela tem os aplicativos que eu mais uso assim de redes sociais O Instagram, o WhatsApp, o Pinterest Aqui nessa pastinha tem o YouTube, o YouTube Studio e o Vigo, o vídeo E aqui tem o Facebook Aqui nessa outra parte tem uma pasta com os aplicativos que eu tenho de foto e vídeo Então aqui tem o Lightroom Que é o aplicativo que eu sempre estou usando agora pra editar minhas fotos lá do Instagram Airbrush, o VSCO, o Preview que é um aplicativo que eu uso pra visualizar como é que vai ficar o meu feed Se eu postar alguma foto e tudo mais Pra organizar o feed mesmo Aqui tem o Afterlight, o Kujicam que é tipo aquele Ujicam Pra fazer fotos vintage e tudo mais, ele é muito bom O Snapseed, o PixArt, o Snow, que é um aplicativo que eu uso pra gravar vídeos pra postar lá no eStory E o Cam Makeup, eu acho Eu não uso tanto ele, mas eu deixo aqui, né, caso eu precise, sei lá O InShot, que é um aplicativo que eu uso pra os eStories também O Videomaker, o Eraser, que é um aplicativo que eu uso pra deixar o fundo de alguma foto transparente Ele é muito bom também E o Unfold, que é um aplicativo pra eStory também Aqui tem o Fotos, né, a Netflix O aplicativo pra ver o e-mail e o TV Time Que é um aplicativo pra você controlar as séries que assiste e tudo mais É muito legal ele Embaixo eu deixo os principais também, né, ó O telefone, mensagem, Spotify, o navegador, Google e a câmera aqui do lado Agora subindo aqui tem os outros aplicativos, né, que eu tenho no meu celular Aqui, ó, ficam geralmente os aplicativos que eu mais uso Então o Snow tá sempre aqui Esse Note aqui, que é um aplicativo de bloco de notas, tá sempre aqui também O Twitter, Snapchat e a Play Store E aí aqui em cima, ó, tem o Afterlight Alguns aplicativos de foto que eu já mostrei pra vocês Aqui tem uma agenda, né, que já vem no celular, ajuda também Esse Ankydroid aqui é um aplicativo que eu uso pra estudar inglês Um aplicativo que já vem no celular, já vem no celular O baixador aqui é pra baixar fotos e vídeos do Instagram Então você copia o URL lá no Instagram Coloca nesse aplicativo e ele baixa a foto ou vídeo pro seu celular É muito legal Aqui é o aplicativo do meu banco Bíblia, eu gosto muito desse aplicativo aqui da Bíblia Bitmoji, calculadora que já vem no celular Câmera, esse Camera Connect aqui É um aplicativo pra conectar a minha câmera com o meu celular, né E pra baixar as fotos da câmera pro meu celular O Canva, que é um aplicativo de edição de foto, né O Chrome, Cifra Club Color Note, que é um aplicativo de bloco de notas, né Configurações, contato Esse Digo aqui é um aplicativo de nuvem Então dá pra você armazenar e salvar na nuvem Fotos, vídeos, fazer backup do seu celular e tudo mais Download, Drive O Duo, que é aquele aplicativo de chamada de ligação, né De vídeo, chamada de vídeo Esse Flow aqui é um aplicativo feminino, né Pra controlar o período menstrual e tudo mais O Foto, já falei pra vocês também Eu tenho esse joguinho também, o Free Fighter Ele é de sobrevivência E é um joguinho muito legal que eu me viciei recentemente Tem o Gmail, o Google, o Google Plus Esse gratidão aqui é um aplicativo pra você Tipo, exercitar a gratidão na sua vida, sabe Criar o hábito de agradecer pelas coisas É muito legal também Eu super recomendo vocês baixarem Esse ingresso aqui é pra ver os ingressos do cinema Né, o InShot eu já falei pra vocês Instagram, com o GQM, o Letras, pra ver as letras das músicas Lightroom, já falei Aí tem o Maps aqui Mensagem, o Mercado Livre também Eu sempre deixo aqui Messenger, o Moved, que é um aplicativo de GPS, né O Moto Aí aqui tem a Netflix Que eu já mostrei pra vocês LX também eu sempre deixo aqui E Palavras 10 aqui é um joguinho de palavras cruzadas É muito legal, baixei ontem, se eu não me engano E já tô meio que viciada O Paypal Fotogrid, né, que é um aplicativo de colagem e montagem de foto PicsArt já falei pra vocês O Pinterest também Aqui são aplicativos que já veio no celular E aí aqui é aplicativo da minha faculdade Powerpoint Quick é um aplicativo pra fazer videozinhos Também pro History é muito legal de fazer videozinhos nele E Hack aqui é um aplicativo de gravador, né, de voz Esse aplicativo aqui, Rewards, eu acho É um aplicativo que você faz login com sua conta do Google E aí você responde perguntas dele Ou pesquisa disponíveis Que o Google quer que você participe E aí você responde Troca, você ganha créditos na Play Store Então se você acumular, por exemplo Um tanto de crédito que dê pra comprar um aplicativo que você queira Você compra só pelos créditos que ganhou nesse aplicativo de graça Assim, você não precisa pegar nada Só pelos créditos mesmo, é muito legal O Shazam O Snapchat que eu não uso tanto, eu não posto tanto mais hoje em dia Mas eu gosto muito ainda por causa dos filtros Que são os melhores Snapseed Snow, já falei pra vocês Som de Cloud, que é um aplicativo de... É uma rede social de músicas, né Spotify, Storycutter Que é um aplicativo pro History também Tudo Gostoso, que é o meu aplicativo preferido Meu site preferido pra ver receitas Então eu sempre tenho no meu celular Tem o Uber, um Fold, eu já falei também Esses aqui eu já falei também E aqui no final, eu acho que eu já falei tudo também Que é o WhatsApp, o Word Então é isso, gente Eu apaguei bastante aplicativos no meu celular Porque tava muito lotado, muito mesmo Hoje em dia, eu ainda tenho muitos aplicativos Mas eu tenho bem menos do que eu tinha antes E eu apaguei pra poder liberar a memória do meu celular, né gente Porque ninguém merece Então é isso É isso, gente Esses são os meus apps, aplicativos que eu tenho no meu celular Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Já se inscreve aqui abaixo também Também não esquece de ir lá no vídeo das meninas, tá Os vídeos delas, tenho certeza que está muito, muito legal E vocês vão adorar Super beijo Um cheiro e um abraço a todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau